Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar A cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar A cada verso meu será Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida eu vou chorar Por toda a minha vida 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 Me dá